O que é o Público? O Público? O Público? O Público? O Público? No capítulo 4 de Marcos, que é o texto que a gente está vendo como base, Jesus conta quatro parábolas, quatro parábolas, as quatro parábolas conectadas umas com as outras, porque Jesus está falando sobre o público, para quem Ele está ensinando, está falando sobre o trabalho dEle no rio de Deus, e está falando sobre o trabalho que a semente, que é a Palavra de Deus, tem no coração das pessoas e na obra que Deus está realizando. Domingo passado, nós falamos sobre a Palavra do Semeador, vocês lembram da Palavra do Semeador? O homem saiu a semear, jogou a semente no caminho, à beira do caminho, jogou mais ou mais? Pedra, mas... Qual pedra? Doador ou doador? Jogou no terreno pedregoso, jogou entre os espinhos e jogou numa terra boa. E aí Jesus comparou as diferentes terras com as diferentes formas que as pessoas recebem a Palavra. Eu expliquei isso. Então, a Palavra de Deus é boa. A diferença está em como ela é recebida. Ela mesmo funciona sozinha, tanto que quando ela cai num solo fértil, ela se multiplica de forma muito boa, de forma muito ampla, de forma muito tranquila. O que nós observamos também, na última vez que nós falamos sobre esse assunto, é que os discípulos não entenderam nada que ele disse. Porque, a princípio, o que a gente aprendeu? Existe um mito de que Jesus contava parábolas, porque é uma coisa mais bonitinha, mais relacionada ao cotidiano, e é mais fácil das pessoas aprenderem. Falei aberto sobre isso no passado. Ah, o Evangelho é simples, Jesus é simples, e Jesus fala coisas simples, para que as pessoas simples possam entender. Mas, toda vez que ele contava parábolas, ninguém entendia absolutamente nada. Ele tinha que explicar quando os discípulos lhe perguntavam. E aí, ele fez uma afirmação muito forte, falando sobre ela no passado, quando ele diz, eu falo em parábolas, para que as pessoas ouvindo não entendam, porque se elas entenderem, pode ser que elas se convertam. Eu não quero que elas se convertam. Então, esse assunto é tão tenso, que a gente nem vai falar dele agora. O que a gente está falando é sobre o método. E o método da parábola não é para facilitar. Pelo contrário, o método da parábola era para confundir. E hoje eu vou falar sobre a parábola da semente, que é uma continuação. Nesse texto, como no outro que nós vimos no passado, ficou muito claro que Jesus fala com parábolas por duas razões. Ele fala com parábolas para esconder o reino de Deus dos arrogantes. E quem são os arrogantes do templo de Jesus? Religiosos. Os religiosos. E quem são os arrogantes hoje? Opa! São sempre os religiosos. A religião, que vem da palavra religare, do latim, deveria reconectar o homem com o Criador. Mas o que a gente vê na prática? Que os religiosos, principalmente os líderes, vão tomando posse das pessoas. Em vez de levarem as pessoas até Deus, eles vão se apropriando delas, e vão dificultando o caminho que leva para Deus. Então, as parábolas eram contadas para esconder a verdade dos arrogantes e revelar a verdade aos seus discípulos. Porque os discípulos de Jesus, que o amam, que o seguem, na dúvida eles vão até ele perguntar, Mestre, o que você quer dizer com isso? O que você quer ensinar? Então, eu queria ler com vocês esse outro texto que está aí, que é Mateus, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25 ou 30. Vocês estão com frio? Não. É o pessoal que está com a ajuda, você pode me dar uma maneira de me ajudar. Estou vendo até estar lá que tinha cheio ali na nariz. Mateus capítulo 25 ou 30. Naquela ocasião, Jesus declarou, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Está vendo como é importante a gente ler o texto dentro do contexto? Quase sempre, quando você lê essa passagem, ou ouve, a pessoa só se apega a esse pedaço. Venham a mim, todos vós. Aí parece que todos vós é todo mundo, mas não é todo mundo. É todos vós, menos aqueles a quem Deus não quer revelar. Porque tem um grupo de pessoas para quem Deus não revelará a sua presença. E quando Jesus fala do julgo, vocês já lembram do julgo? O que é o julgo? O julgo era aquela peça que ficava em cima dos bois, que se usava no arado, e aquela peça serve para manter os bois andando na mesma instância e com a mesma pisada para fazer tudo certinho. O suco na terra, o suco, né? A cavada na terra de forma regular. E o julgo da religião é pesado, o julgo de Jesus. é leve. O fardo que a religião joga, a culpa, a acusação, é pesado. O fardo que Jesus carrega, que carrega, nos dá para carregar, é leve. E as pessoas que estão buscando a Deus apenas na religião, como é que elas ficam? Sobrecarregadas. E quantos cristãos nós conhecemos hoje, diferentes denominações, que você olha para o semblante deles, é pesado. é sobrecarregado. Parece que o camarada está na igreja e está triste. Sempre vivendo momentos difíceis. A gente deveria vir para um lugar como esse aqui, nos encontrar com os amigos, para servir Jesus. E deveria ser um momento de refrigério para nós, né? Você tem que ter uma semana difícil, problemas, dificuldades, problemas pessoais com a família. Vamos falar de Jesus, do amor de Deus, da graça. A gente deveria voltar para casa leve. Nada. A gente vai andando nessa estrada aí e vai ficando sobrecarregado. Então, obviamente, uma das funções das parábolas era essa. Revelar a graça de Deus ao homem comum sem que isso fosse, sem que fosse necessário que isso passasse pela religião. Jesus excluiu os religiosos. Foi direto ao cidadão comum. Direto às pessoas que queriam encontrar Deus. Saiu do sistema. E até hoje, mais de dois mil anos depois, os caras continuam insistindo em dizer que sem o sistema você não encontra o Senhor. Antes de vir para cá de tarde, quando eu estava montando o primeiro live, eu vi lá numa rede social o camarada falando que é importante estar na igreja, que você tem que ir para a igreja, quer dizer, os caras continuam insistindo insistindo nesse sistema, nesse modelo dificultando a vida das pessoas. Aí você fica, você não consegue ver domingo, não consegue ver ter, não consegue ver quinta, não consegue ver sábado, não consegue cantar, tocar, não consegue participar do negócio da família, do jogo. Então você tem um monte de soluções, de alternativas. E aí o camarada, quando não vai, quando não consegue, por ele razões, como é que ele se sente? excluído. E quando ele está na comunidade, como é que ele se sente? Sobrecarregado, pesado, sempre difícil, complicado, você nunca está bem, apelos infinitos, você sempre tem que ir à frente, deixar alguma coisa para trás, negar alguma coisa, confessar alguma coisa, nunca termina esse negócio. Nunca termina. Eu sei que a gente cantou essa música agora, bonita música, lembre-se da coré que está ao vivo aqui, mas assim, é uma melancolia só, irmãos. Essas músicas são melancólicas, parece que no final o cara vai cair no chão e estirado, vai morrer. Quando o Evangelho deve nos trazer profunda alegria, Jesus nos libertou do império das trevas, amém, irmãos? Amém. Então não importa o quão ruim esteja a nossa vida, nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, mas a religião insiste em tornar a situação tensa, pesada, difícil, aí vem com as normas, com as regras, essas coisas que você já sabe. Então, se num primeiro momento Jesus explica e ensina que às vezes a palavra de Deus não fortifica, porque não encontra o coração adequado que nasceu de novo, por outro lado, também não pertence à igreja, à religião ou aos pregadores o poder de fazer a palavra funcionar. Pertence a ninguém. Se você que está assistindo ou você que está aqui com a gente acha que vai convencer alguém até que essa pessoa entenda que é necessário servir a Jesus, você está muito enganado. Na verdade, o processo ele é despretencioso. Ele é despretencioso. Então, hoje eu quero falar desses três elementos da passagem. O semeador, a semente e o processo do crescimento. Primeiro, vamos falar do semeador. Bom, a parábola e o significado dela. Diferente da parábola do semeador, a ênfase agora está no reino de Deus e no seu crescimento misterioso. Por que ele é misterioso? Porque você não sabe como funciona. Outra coisa interessante nesse texto é que Jesus não comparou o reino de Deus a coisas incríveis, gloriosas, extravagantes, sem nenhuma menção à adoração extravagante. Mas ele comparou o reino de Deus a simples sementes lançadas no solo, completamente despretenciosas e coisas comuns. Porque a religião traz consigo mesmo essa coisa da imponência. O mundo imponente. Tem algumas igrejas que você vai e você está entrando numa fortaleza, todo mundo uniformizado, tudo arrumado, tal, um negócio assim espetacular. E o reino de Deus passa quase que desapercebido. e essa coisa das plantas, eu falei aqui também várias vezes, como a Bíblia compara muitas e muitas vezes a obra de Deus, o reino de Deus, a ação de Deus a essa coisa orgânica. Vós sois lavoura de Deus. Que o amor esteja arraigado. Eu sou a videira. Muitas comparações. O justo será como a árvore plantada. É muitas comparações com a questão orgânica, com a questão da natureza, com a questão comum das plantas que crescem e se desenvolvem com essa autonomia, com esse poder. E é tudo muito comum. E aí você coloca as plantas, você não percebe que elas cresceram. Quando você meia, está tendo fura. Mas você não fica me comporrendo ali. É uma coisa natural. E o reino de Deus não tem esse furor glorioso, espetacular. Ele é mais simples. ele passa desapercebido. Ele tem leveza. E começa dizendo isso. Um homem lança uma semente. Então, aí é legal também na parábola, porque Jesus está dizendo o seguinte. A semente é boa. E ela funciona sozinha. Mas ela não se joga no sol sozinha. Alguém lança a semente. Então, rapidamente, já temos um aprendizado simples para nós. Se você quiser, se você tem desejo de compartilhar sua fé com alguém, se você tem um desejo com um parente, um amigo, um vizinho, alguém que você ame muito, também tem um encontro com Cristo que você teve, não adianta ficar orando apenas. Tem que jogar a semente. Porque a palavra é boa e a semente funciona sozinha. Mas ela tem que ser lançada. O semeador saiu a semear. Aqui compararei o reino de Deus a um homem que lança a semente na terra. Então, a semente tem que ser lançada. E nós temos que fazer a meia culpa nesse ponto da parábola porque várias e várias vezes temos a oportunidade de compartilhar a nossa fé, mas transformamos as nossas cobertas em discussões ideológicas, políticas e religiosas sobre pontos de vista. Muitas vezes teológicos, doutrinários, históricos e isso não faz a menor diferença na preparação de ninguém. Muitas vezes os cristãos ficam assim agressivos, arrogantes quando eles deveriam lançar as sementes, compartilhar a palavra de Deus e as experiências que eles tiveram. É muito comum nas comunidades de fé, inclusive, você perceber que muitos irmãos que trabalham nas igrejas ensinam nas igrejas, pregam nas igrejas, não lançam a mesma semente nas suas casas às vezes. Seus filhos, para falar de um exemplo bem simples, compartilham tudo com eles, informática, Marvel, carros, mas não compartilham a fé, não compartilham a palavra. Talvez porque não tenham esse trabalho, não tenham essa dedicação e talvez porque não tenham nada para compartilhar mesmo, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A mulher samaritana, quando encontrou-se com Cristo, quando ela percebeu quem ele era, o que ela fez, deixou o seu cântaro e voltou para a cidade e compartilhou com todos o que ela tinha experimentado. Encontrei o Cristo. Encontrei o Cristo. Observem também nas epístolas, como Romanos, por exemplo, ou Coríntios, que muitas cidades, muitos lugares do mundo foram alcançados pelo poder do Evangelho sem que alguém tivesse ido lá cumprir uma missão. A coisa funcionou sozinha. Os discípulos ouviram falar em outro lugar tal tem crente. Em outro lugar tem crente. Ué, como? Simples. A semente funciona sozinha. Então, essa meia culpa a gente tem que fazer também. Muitas vezes nós não vemos as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos alcançar se encontrando com Cristo, porque nem a semente a gente lança. Então, nunca haverá uma colheita se não houver semeadura. Essa é a meia culpa que a gente tem que fazer. Se você ama o seu filho, sua filha, neto, neta, genro, nora, vizinho, você tem que jogar semente. E se eu jogar semente, né, Clé? Vai dar certo? Bom, a gente já viu na parábola anterior que às vezes não dá certo. A semente é boa, mas tem um outro fator aí que é para onde ela vai. Bom, mas o nosso papel não é o terreno onde ela cai. O nosso papel é lançar a semente. Então, ela tem que ser lançada. Ela tem que se ensinar. E não religiosamente, né? Vamos fazer um culto doméstico. Você vai cantar o hino do Davi, ali você vai tirar oferta. Você vai dar uma palavra. Daí você vai orar. Até os cultos domésticos, eu sou de um tempo, no século passado, no século XVIII, eu tinha um tempo onde a gente fazia culto, até os cultos domésticos eram engressados. Canto da... Canto da Cristal. Para onde foi a espontaneidade? Para onde foi o prazer? Bom, não foi para lugar nenhum. Ele só vai existir se Ele realmente existir dentro de nós. Se quisermos ver o Reino de Deus crescendo, devemos lançar a semente, que é a palavra de Deus. E essa semente tem a ver com a nossa experiência. Isso é muito legal porque esses textos de Marcos, eles são existenciais. Jesus está ali no meio deles falando. O Reino de Deus é comparado a isso. E quantos homens e mulheres foram atrás de Jesus por causa de outros que o levaram? Venha ver, venha ouvir, venha conhecer. Está explodindo ali o coração. O jeito de pensar. Vocês já repararam como é que as pessoas escolhem as igrejas hoje? Tem muito critério. Estacionamento, espaço, trabalho para crianças. Mais calvinista, mais aminiano, mais pretextual, mais preciador. mais contemporâneo. O cara vai escolhendo por estilo. Quando na verdade ele deveria encontrar um lugar onde ele se sente bem, onde ele se sente feliz em servir a Jesus. Mas não é assim que acontece. Em Coríntios capítulo 3, Paulo fala a mesma coisa. Ele diz, eu plantei, a Paula regou. ele também compara a evangelização, a missão, a um trabalho de jogar semente. Jogar semente. É legal que nesse texto aqui, se você ler o texto todo, você vai ver ele contando o quê? Eu plantei, a Paula regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento. Ou seja, o nosso trabalho é jogar a semente. Se vai a funcionar ou não, isso não é problema. Quero ler com vocês também um outro texto, Tiago, Tiago capítulo 5, reciclo 7. Tiago 5, reciclo 7. Você consegue achar aqui. Biblios de tal, Tiago 5, reciclo 7. Irmãos, sejam pacientes até a vida do Senhor. Vejam como a agricultora aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Olha como interessante a maneira como Tiago aborda o desenvolvimento da nossa fé. Ele compara que a fé do cristão devia entrar nessa mesma questão que envolve a plantação, a agricultura. o agricultor joga a semente, mas ele tem que esperar. Tem que esperar a via chuva, tem que esperar a estação própria, o tempo. Não depende dele. Depende dele jogar a semente, mas não depende dele acontecer. E aí, o agricultor tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu estava vendo ontem um programa num canal desse aí sobre café. Programa só sobre café, plantações de café. e aí, eles mostraram lá uma fazenda aqui no Brasil, acho que em Minas, um casal que tem uma plantação de café. Ele falou assim, quando eu cheguei aqui nessa fazenda, há trinta e tantos anos atrás, não tinha um pé. Eu plantei todos que você está vendo aqui. Então, trinta e poucos anos depois, eles se tornaram um dos maiores produtores do país, premiado, não sei o quê, mas não começou arrebentando, começou jogando a semente, divulgar. E ele sabia que ia dar certo? Não. Ele não sabia que ia dar certo. Então, não depende dele. Agora, depende dele fazer, semear. Depende de nós que os nossos irmãos, amigos, parentes, se encontrarão com Cristo? Não. Não depende de nós. Agora, o nosso trabalho é semear. Sem semeadura, não há com ele. Nenhuma. Nenhuma. Então, se você nunca compartilhou a sua fé, nunca deu a Bíblia para os seus filhos, netos, sobrinhos, então não vai ter colheita nenhuma. Não tem como, porque a semente não foi lançada. Não foi lançada. A não ser, que Deus, na sua infinita misericórdia, providencie um outro semeador que lança essa semente ali. Agora, sem que a semente seja lançada, não tem colheita. A gente não sabe o que vai acontecer, mas não tem colheita nenhuma. Se não houver. Legal. Agora, eu aproveito esse momento para dizer o seguinte, que não existe a lei da semeadora, que é outra falácia religiosa. Você vai falar disso agora, Eclé? De maneira nenhuma. Mas eu já deixo plantada na sua mente essa semente. Não. Falando do semeador, vamos falar do crescimento. O crescimento relacionado à semente que a gente lança. Veja um texto. Um texto simples, mas olha quantas aplicações interessantes. A rotina do agricultor não muda. Ele não tem ansiedade. Ele planta semente, mas ele vai tudo dentro. Ele mantém a rotina. Ele não fica lá o dia inteiro olhando para a semente. Será que cresceu? Será que cresceu? Ele joga a semente e fica em paz. Então, isso mostra que ele confia no seu trabalho e sabe aguardar. que ele não fica ansioso a respeito da semente que ele plantou. Por quê? Porque ele sabe que não faz a semente crescer. É por isso que tantas e tantas igrejas e comunidades de fé apelam para o entretenimento. Ou apelam para outros tipos de apelo, como o financeiro. Ou se apoiam ou manipulam o sofrimento das pessoas. Venha consertar a sua família aqui. Para quê? Para elas crescerem. Na década de 90, teve um camarada que eu não vou falar dele agora que eu não sou livre. Multiplicação. Multiplicação. Crescimento explosivo de igrejas. Como se tudo que Deus autentica ou valida fosse muito, 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 muito. Isso não tem nas Escrituras. Isso não é Bíblia. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com nada. Porque o semeador não faz a semente crescer. semeador lança a semente. E aí, muitos líderes se sentem, às vezes, pressionados porque as suas comunidades são pequenas. Os cultos e as comunidades ficaram tão apressadas, tão ativas, tão focadas nessa coisa da quantidade que as pessoas não sabem mais pensar. Não sabem mais meditar, não sabem mais refletir, não sabem mais conversar. E aí, você pode regar, remover a erva da linha, cuidar do solo, mas não tem controle e os resultados que estão na mão de Deus. Pode fazer tudo, mas está na mão de Deus. E assim, existe coisa melhor do que ter tudo nas mãos de Deus? Parece até que é ruim, né? E aí, como é que está devido? Está na mão de Deus. Um desanjo, uma tristeza, está na mão de Deus. Mas para nós, cristãos, estar na mão de Deus deveria ser um motivo de grande alegria. Não há nada para fazer. Está tudo na mão daquele que pode tudo. Mas por que que a gente cai nesse discurso? Porque nós somos levados a esse pensamento. Prece, prece, prece. Vejam as orações. Sete semanas de oração para acontecer não sei o que. Então, o cara está apontando o tempo. No último minuto, no último segundo, no último raio do sol, o milagre vai acontecer. Então, fica todo mundo pressionado. Já aconteceu com você? É claro. Quantas e quantas vezes a gente vai começar a dizer, como é que está? Não tem mais o que fazer. Agora é só com Deus. Mas é uma tristeza. Esse texto faz a gente repensar essas coisas. Faz a gente olhar de novo para a Escritura e ter mais carinho com isso. Mais cuidado. e saber como tudo funciona. Hoje, por exemplo, pela graça de Deus, nós acordamos e respiramos e nem sabemos como esse negócio funciona. Na teologia, tem uma doutrina que nós chamamos de providência. A doutrina da providência. Deus providenciou o ar e a gente já acordou acordando. E nem paramos para em algum momento dizer Senhor, obrigado pela vida que me deste nesse dia. a semente funciona sozinha. E quando os crentes entendem isso pela palavra que eles fazem, eles abrem a boca e dizem glória a Deus. Amém, irmão? Amém. O semeador não entende o crescimento da semente. Não entende. Não entende. Que bom que ele não entende. Ninguém pode entender tudo. a terra por si própria produz o grão de uma forma imperceptível e de maneira natural. Olha que coisa boa. Então, só nos cabe servir Jesus. E pronto. E a gente vai pregando, vai ensinando, vai fazendo e as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo. Irmãos, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas quando a terra era sem forma e vazia. Deus não precisa de nós. mas ele nos chama a participar da sua gloriosa obra. E é isso que deve nos alegrar. Com tudo que a gente tem, o pacote completo, nossos problemas, defeitos, crises, conflitos, falhas, a gente tem que agir de uma forma natural. O que a Bíblia vai nos ensinar? A semente é a palavra. É a mensagem do Evangelho. É o testemunho de fé. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que nós precisamos ter fé na semente e muita paciência. Perseverança e o trabalho contínuo. Não sei se você já viu aí, quando tem Vendaval, ou quando muda o tempo, você vai ver o jornal lá, Globo Rural. Isso também mostra que você está envelhecendo. Você vai ver o Globo Rural. Aí o Gabriel, esse novo, teve seca. Aí, como é que foi? Ah, perdeu uma safra toda. Aí, quantos hectares? Ah, perdeu o que agora? Agora vamos plantar de novo. O cara fala com uma naturalidade milhares e milhares de coisas perdidas. Vamos fazer de novo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer de novo. É a paciência do agricultor. Perseverante. Trabalho contínuo. Então, se nós confiamos na palavra de Deus e no seu poder, e a palavra de Deus vem com tudo, né? Vem com o testemunho de Cristo, vem com as promessas de Deus para nós, e vem também com a recompensa. Então, a palavra de Deus, ela revela Cristo, ela mostra o que Deus nos promete que vem com Ele, a sua presença, o seu Espírito, a reconciliação, a sua graça, e ela nos dá uma recompensa. Quem perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Ela nos promete vida eterna, um lugar maravilhoso para viver, um corpo glorificado. Olha que coisa boa. Se tudo isso é verdade, então o que nós temos que fazer? Confiar na semente, perseverar, ter paciência, continuar trabalhando, porque no final vai dar certo para a glória de Deus. E não é no vai dar certo no sentido ufanista, né? Qual a música? Vai dar tudo, não será nada disso. Vai dar certo porque o que Deus prometeu vai acontecer. Porque Ele disse que não é. E nós temos que ter esta confiança. E é isso, só isso que nos move. É isso que faz os crentes muitas vezes levantarem da sua jornada em ruínas. Às vezes com o corpo, com o coração, com a mente, com a família, com tudo estraçalhado. semanas horríveis, épocas horríveis, tempos horríveis. E aí esses caras estraçalhados, homens e mulheres de todas as idades, às vezes vão rastejando para os cultos, ou nas suas casas, ou nas suas comunidades, e ao abrir os textos, o Espírito de Deus então fala o seu coração e as lágrimas descem. Não porque eles se emocionam de uma forma barata, mas porque é real. Cristo é real. Como diz uma antiga canção dos vencedores por Cristo. Cristo é real. E ele age no coração. Quem é só religioso, quem é só frequentador de igreja, quem não nasceu de novo, jamais saberá do que eu estou falando. Mas quem realmente se encontrou com Cristo, nunca se esquecerá desse encontro. Mexe com o seu interior, muda a sua perspectiva, faz brotar dentro dessa pessoa uma nova criatura. então mesmo com a vida em ruínas, quando o culto começa, quando a palavra é lida, quando o nome de Cristo é mencionado, alguma coisa acende dentro do seu coração. É a chama do Espírito Santo. Então nós temos que confiar a Deus, confiar na palavra, confiar na verdade. Eu encerro a reflexão de hoje com uma frase de Jonathan Edwards, que é considerada até hoje por muitos um dos maiores pregadores e avivalistas de todos os tempos. Ele vai dizer o seguinte, que Deus invadiu um mundo turbulento, não com coisas incríveis, mas com uma semente que se tornará uma colheita frutífera. Eu poderia citar vários personagens da Bíblia que teoricamente não iam dar em nada, mas Deus foi lá e colocou uma inquietação no coração deles. Moisés, diante da sarça, Deus faz a sarça pegar fogo, faz o coração de Moisés pegar fogo, faz a cabeça dele pegar fogo. Porque ele diz, rapaz, eu vi o sofrimento, eu vim, eu vim e vou entrar no Egito com o pé na porta. Fala, não sabe o que eu aguardo, eu estou convidando você a vir comigo, eu vou te mandar e eu vou com você e nós vamos arrancar Israel de lá com mão forte. Eu sei que Faraó não vai deixar, a não ser que seja com mão forte e vai ser assim. Então ele coloca uma inquietação no coração de Moisés. Quando você lê o texto e é aqui que eu encerro, você percebe que Moisés está completamente inseguro de tudo o que Deus está dizendo. Eu não vou voltar, isso não vai dar certo, ninguém vai acreditar. Se eles perguntarem quem me mandou, quem é você, de onde eu vim, como é que vai ser? E Deus vai dizendo por ele, diga, 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 diga. porque à medida que Moisés vai dizendo, Deus vai tomando conta das ações e dos corações e das pessoas, porque a semente de Deus frutifica sozinha. E assim foi com Moisés, com Gideão, com Samuel, com Jeremias, com Isaías, com Daniel, com os apóstolos, com todos os que se encontraram com Deus. O homem sempre acha que o negócio não vai dar certo. E é isso mesmo. Porque na perspectiva humana, não vai funcionar. Porque para o homem, precisaria de mais coisas. Uma das frases mais impactantes da Escritura, quando Josué acabou de saber que Moisés morreu, Deus falou assim, Moisés morreu, agora é contigo. Tão somente, apenas medite na minha palavra, diz, Moisés, seja forte, e tenha coragem. Olha que coisa incrível. Josué poderia dizer, me dê um plano de guerra, me dê uma estratégia, soldados incríveis, espadas élficas, para penetrar as armaduras. Deus falou, não, não, confie na minha palavra. Confie na minha palavra. Tenha coragem. A palavra de Deus, ela vai entrando, vai se entranhando e vai fazendo mostrar. um juiz de São Paulo. Ele era juiz. O cara é rico, assim, essa história tem muitos anos. O cara é rico, inteligentíssimo. E ele saia para almoçar no tribunal, atravessava a praça, almoçava do outro lado e voltar e voltar. Todo dia tinha um cara em cima do cachote pregando. Sabe esses caras malutos que estão na rua? Descabelado, tudo sujo, pregando o fim do mundo, essas coisas. Todo dia o cara estava lá em cima do cachote. E era um juiz. Passava rindo, zoando, às vezes indignado, muitas reações. Um dia ele falou assim, vou parar para eu ver esse maluco aqui. quando ele falou para eu ver aquele maluco, a semente entrou no coração daquele homem e ele não afastava. Era um maluco despreparado. Mas o preparo não está nos homens. O poder está em Deus.